Olá, quer aprender a fazer um convite virtual, um convite impresso, ou mesmo para fazer uma lembrancinha, uma moldura para a sua foto? Então fique aí, fica ligado que a gente já volta. Olá, sou Daniel Souza do canal DS e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma moldura de uma foto para você ou fazer um convite virtual, ou um convite impresso, ou mesmo uma lembrancinha para um imã de geladeira. A gente vai fazer isso no Photoshop e eu vou explicar para vocês um passo a passo como fazer no Photoshop, beleza? Então se liga aí. Eu já estou aqui com a minha tela do computador aberta no Photoshop, vou já buscar um arquivo que eu já deixei pré-selecionado, pegar esse fundo que eu já deixei também pré-selecionado. Na verdade ele já está com as medidas que eu quero, seriam 10 por 15, mas eu vou abrir uma outra aba aqui só para explicar para vocês. Procedimentar, falar em File ou Novo, já está aqui ó, na verdade está errado aqui, deixa eu mudar, 15 aqui em cima, 10 aqui embaixo, 300 de resolução, pixel, 300 pixels de resolução, centímetros eu deixei, tá bom? Dou um ok, como essa daqui já está na medida, mas mesmo assim eu vou levar para outra aba que eu vou trabalhar, só para explicar para vocês como fazer o passo a passo. Ok, já abriu, agora o meu Photoshop ele está dando um bug, na verdade eu não estou conseguindo inserir, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sempre abrindo um novo arquivo, um novo documento para arrastar para lá. Então eu abri aqui, perceberam que eu vim aqui na Layer para soltar o cadeado, né? Senão ela não vai se mexer, vou jogar aqui em cima, tá vendo? Ela já estava na medida, mas a imagem que vocês pegarem, muitas das vezes não vai estar nessa mesma medida, então você vai ter que ajustar ela. Então aqui eu já tenho esse fundo, eu vou trabalhar, a ferramenta Formas fica bem embaixo aqui ó, dessa setinha, a gente tem o T né, a letra T, tem a setinha, tem a ferramenta Formas, eu já deixei para selecionar essa ferramenta também, mas se aí no seu Photoshop não tiver, é só você ir embaixo dessa setinha, abaixo da letra T e procurar essa forma que eu estou usando aqui, botão direito, você clica ó, tá vendo? Você tem as opções, por que eu vou usar ela? Porque eu acho que nela tem umas molduras bacanas para trabalhar, mas aí você fica à vontade, faz o que você quiser, aí você vai vir aqui nessa aba, ao lado desse vistozinho aqui ó, do lado direito, vai clicar na setinha, vai abrir essa aba com vários elementos que você pode estar usando aí, mas no nosso caso aqui, eu vou escolher essa daqui, que é simples, mas ela é bacaninha de fazer, é o Banner 3, ok? Eu venho em cima do fundo que eu escolhi aqui, clica com o botão esquerdo do mouse e vai arrastando, ok? Ferramenta de movimentar aqui ó, essa setinha, vou ajustar um pouquinho, aí você clica em Ctrl T para selecionar ela, segura o Shift, aumentar um pouquinho aqui sem distorcer e dá um Enter, aí você ajusta com a própria setinha aqui, ok? Mas agora eu quero uma borda nessa moldura aqui, eu vou vir em Layer, exatamente onde está a shape da minha moldura, eu dou dois cliques nesse azul limpo aqui ó, aí ela vai abrir essa janela, eu vou escolher aqui esse Stroke aqui, que é a moldura, eu já deixei pré-selecionado o verde, mas vocês clicando aqui ó, clicou aqui em Stroke, clica aqui onde está em branco, está livre aqui ó, você já vai ter aqui a sua cor, só clicar na cor, aí você escolhe qualquer uma dessas para mudar, por exemplo, vamos lá, vou pegar um azul aqui bem esquisito, só para mostrar para vocês, dou um OK e OK, já deixei em 21 pixels aqui ó, eu acho que não combina com esse fundo, então eu vou pegar o meu verde que eu já tinha selecionado, de novo ó, abrir Stroke, aqui nesse lugar em branco aqui ó, dá um cliquezinho, apareceu aqui ó, você vem e clica em cima da cor, aí eu vou aqui ó, escolher o meu verde nessa região, meu verde já está ali, é nesse tom que eu quero mesmo, e OK, perfeito, agora eu vou em File novamente, arquivos né, eu vou abrir, como eu disse para vocês, o meu Photoshop está com bug, eu não consigo importar nem inserir, então eu vou até que abrir um novo documento aqui ó, só para pegar o elemento que eu quero, nesse momento eu quero essa foto, vou aqui em Layer, vou soltar o cadeado, porque senão eu não consigo arrastá-la, agora sim eu pego e arrasto ela lá para a minha outra aba ali, que eu deixei, estamos trabalhando, vou arrastar ela para cá, e soltar em cima da minha área que eu estou fazendo, vou dar um zoom aqui ó, percebam que a foto é imensa, eu para selecionar, Ctrl T, olha o tamanho dessa foto, porque ela é de alta qualidade, ela está com resolução muito boa, segura em Shift, pega no cantinho, e vai reduzindo a sua foto aqui, vai arrastando para dentro da sua, seu trabalho, deixa eu dar um zoom aqui, para vocês verem melhor, ela está pequenininha, eu vou aumentar ela aqui ó, para ficar no tamanho que eu quero aqui para a minha moldura, vou ajustar, dou um Enter, agora você vai aqui em Layer, exatamente na aba da foto, nessa região azul, você vai clicar com o botão direito, e vai em Clipping Mask, Clipping Mask, pronto, ela está lá dentro, ela está solta, você pode ajustar aqui ó, centralizar um pouquinho mais, perfeito, eu vou abrir mais um documento, ok, como ela já está em PNG, tem que ser imagem PNG, o que é PNG? PNG é uma imagem que não tem fundo, tá bom? É uma imagem solta, esse PNG eu mesmo fiz, mas vocês podem encontrar na internet, tem bastante imagens em PNG, tá bom? No outro vídeo, eu vou ensinar como fazer a sua própria PNG, deixa eu só checar aqui em Layer, se ela está solta, tá vendo? Não tem nenhum cardíaco, está soltinha, então quer dizer que eu posso arrastá-la para cá, para a minha área de trabalho aqui, ela está um pouquinho pequenininha, mas você dá um Ctrl T, seleciona ela, aumenta, vai de gosto para gosto, tá? Eu prefiro fazer ela assim, um pouco maior, isso aqui é só para vocês, ter uma ideia de como que é, mas tá? Não estou dizendo, não é para vocês, mas eu só vou fazer a Magali? Não gente, você faz a arte que você quiser, pega o fundo, combinando com tudo, a moldura que você quer, a foto, peguei a Magali, escolhi a Magali, porque a menininha, ela está comendo uma melancia, e acho que fica legal com a Magali também, comendo a melancia, acho que combina, beleza, feito isso, eu acho que está, falta um pouquinho aqui ainda, acho que está faltando coisa, vou pegar mais alguma coisa, para colocar lá em File de novo, ou em Arquivos, se tiver em inglês é File, se tiver em português é Arquivo, vou abrir mais um documento, pegar aqui, o logo da Magali, lembrando que não precisa ser, o logo da Magali, você pode colocar o nome da criança, nome da criança, se você quiser fazer um convite, uma lembrancinha com imã de geladeira, fica bem bacana, você ainda pode ganhar dinheiro com isso, já está aqui meu logo, eu vou dar um CTRL T, para aumentar um pouquinho, para selecionar, e eu puxar aqui pela abinha, segurando o Shift, para ver se vai ficar legal, diminuir um pouquinho só, vou dar um Enter aqui, que eu acho que já está legal, vou só ajustar, pronto, essa é a minha arte, aqui está tudo solto, aqui eu não consigo fazer nada, eu posso imprimir daqui, se eu quiser, mas se eu quiser salvar como uma foto, aí vai ser preciso salvar certinho, por exemplo, se eu fechar o olhinho aqui, eu abri em Layer, vou fechar o olho aqui, onde está a Magali, eu vou fechar, eu abri em Layer, se eu fechar, está vendo, a Magali está aqui, eu colocar o dedinho em cima, o olhinho aqui, fecho os olhos, ela desaparece, mas se eu clicar de novo, abro os olhos, ela aparece, e assim com qualquer peça da arte, tá, para vocês terem liberdade de mexer, sem sair nada, tem que salvar, File, ou Arquivos, Salvar como, vou salvar em PNG, que, acho que fica melhor, vou salvar ao lado aqui, vou salvar como, deixa eu ver, Foto, vou salvar como foto, para diferenciar da moldura aqui, para vocês saberem, que é a foto que eu estou trabalhando, Salvar, sempre na resolução máxima, do Photoshop, tá bom, que já salvou, vamos lá em File, para saber se salvou mesmo, vai lá em Arquivos, Abrir ou Open, muito bem, ela está aqui, Foto, eu vou abri ela aqui, parece que é a foto, parece que é a mesma, vamos ver se é a foto, tem que fazer, eu tenho que abrir aqui, está vendo, aqui já não tem mais nada, aqui é o cadeadinho, para vocês mexerem com ela, e você clica no cadeado, para abrir, liberou, aí aqui eu posso arrastar, arrastar ela, está vendo, aqui é uma foto, aqui eu posso enviar, para quem eu quiser agora, está uma foto tamanho 10x15 aqui, você pode imprimir, um papel de foto, colocar um ímã de geladeira, você pode fazer, um convite, de aniversário, ou até de casamento, se for o caso, tanto virtual, como impresso, dá para você ganhar dinheiro, e fica bem bonito, é bem legal, e é gostoso de fazer, tá bom, já no outro lado aqui, não é, no meu outro lado aqui, se eu clicar em layer, está tudo aqui, a bagunça, não dá para eu fazer nada, por enquanto, a não ser imprimir, imprimir daqui direto dá, não dá para eu enviar, para ninguém, por enquanto, mas a foto sim, a foto eu posso fazer, o que eu quiser com ela, entenderam, bom, é isso pessoal, se você gostou, peço que se inscreva no canal, deixa um like, compartilha o vídeo, comenta aí, ajuda o canal, ajuda a gente aqui, vocês me ajudam, eu ajudo vocês, a gente ajuda outras pessoas, nesse confinamento, nessa pandemia aí, você ganha dinheiro, de alguma maneira, tá bom, eu agradeço, e por enquanto, valeu, e por enquanto,